A palavra de hoje é mais que especial, pois é dedicada às mães. E mãe é muito além de uma simples palavra, pois possui um significado infinito, é uma pessoa escolhida para produzir amor, é a obra-prima mais linda do Criador. E mãe, é a nossa melhor amiga, é dedicação, é renúncia a si própria, é força e sabedoria, nossa companheira, nosso ombro para chorar, nosso porto seguro. Ela é alguém em que sempre podemos confiar. Mãe é a pessoa mais forte do mundo, sabia? Mãe até compreende o que os filhos não dizem, tamanha o seu poder. Ela enfrenta cada desafio, cada problema, apenas com um sorriso. Ela também, quando não está bem, tem a atenção de não preocupar ninguém. Chora escondida, tudo para não demonstrar sua tristeza. Mãe, a minha é a sua fortaleza e não existe abraço mais gostoso e tranquilo do que o abraço de uma mãe. Deus as colocou em nossas vidas para nos ensinar a amar, a andar, a nunca desistir e sempre lutar. E quando Ele criou a mulher, foi pensando em como ela seria uma ótima mãe, em como ela lutaria para defender a sua família e como nos ensinaria a amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Mãe não tem limites, não tem tempo, não tem hora. Passa a noite, em claro, quando o seu filho está lá fora. Passa fome, mas nunca deixa o seu filho e nem a sua família passar. Ela sofre, sente dor, mas nunca reclama. Ela faz de tudo pela sua família. Faz mil coisas ao mesmo tempo que até ninguém consegue explicar. Essa mulher é guerreira, essa mulher é corajosa, essa mulher tem o dom de ser mãe, essa mulher tem o dom de amar. E essa palavra de hoje é muito especial, pois é para todas as mães. E neste dia tão especial, dedicado a vocês, um feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.